Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita Hiper, 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 Hiper Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Hiper, oh, 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 oh Aham, yeah, 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 yeah Desculpa me atrasar, minha vida tá mó loucura Mas eu sei que eu continuo fazendo pela cultura Não tem horário, mas minha rima não é confusa Aprendi com o Rogério, quem se adianta demais toma cobertura Então prefiro ficar calminho e chegar depois Mas eu faço assim, oh, 4, 4, 2, pode ser 1, 3, 5, 2 A minha formação prática, mas agora eu só te mostro a minha informação prática Que eu coloco na didática, não importa a temática E a rima é aritmética e te atinge de uma forma mais que exata É, minha atinge de uma forma muito mais exata Só que você se engana Que você vem fazer toda essa batalha perante toda essa semana Só que a energia tá aqui que contagia e sempre emana No final das suas contas você não conseguiu ver a exata com a humana Então você vai ter que ver Que eu vou te mostrando como é que o Senna ensinou Só que você faz a cena Por isso que agora não vai travou Isso que eu vou te explicando Como é que faz, por isso que na rima é sagaz Só que é contra o Tais, o Senna ensinou a faltar que você faz Então você vai ver como é que faz o meu truta Por isso que é ligeiro Que você é um ótimo jogador E um péssimo técnico, pistaleiro Então é isso que eu vou te falando Essa batalha que eu tenho respeito E esse que é o conceito Chegou atrasado pra apanhar do mesmo jeito Ai, meu irmão, família Vocês ouviram as rimas, certo? Os moleque monstro, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Tais JP por vocês, certo, jurados? 3, 2, 1 JP 1 a 0 E tudo que vai Opa! Tá perdido, nada, está ganho Rimem muito, vocês são monstros Tipo, é o corte espadão PH quer puxar? PH, tá com a cara Demorou, demorou Caralho, você vem fechando Cheginho, demorou Mata ele E aí, família, geral, hein, aquele Tipo assim Derrubou o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Trunque! É tirão que separa o milita dos milita De a favela, jora o quê? Ser gay! Oh, 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 oh! 3, 2, 1 Tipo! Como se fosse o próprio teorema Sem problema, que não tem doença Você encontrou sua sentença No final dessas contas Você tem a concluência Sua circunferência O seu raio ainda não compensa Então eu vou falando Que você não conseguiu Isso que eu vou falando Na rima que tá estreito Esse é o teorema A prática é direito Então aprenda que meu ângulo é 90 É perfeito Então, você vai ter que ver Como é que faz Todo lado é lateral E transdelário cê faz No final dessa batalha Não consegue se acabar Só aprendi com a matemática A geometria do meu espaço Mas você não cronometrou De oito eu ando a pé Só que de dia metrô Por isso que aqui eu não caio Se eu lá caio O problema é que entende muito de raio E nada de dia metrô E é engraçado Difícil É fácil É vício Bem-vindo Otário O nome é hospício Eu cheguei atrasado Mas tô aqui nesse momento O JP no horário Já vou ser nos pensamentos Pois eu acordo até agora Você tá aqui dentro A batalha nela fora A batalha é no centro Realmente aqui eu já faço Nessa rima eu estralhaço Como o Felipe Melo Eu sei da falta que eu faço Aê família, cês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Thais faz muito barulho Diferentemente barulhos Barulhos pro JP Certo, jurados 3, 2, 1 É isso JP, próxima fase